Olá, bom dia! Hoje, 1º de outubro de 2019, o A Notícia de Frente está no ar. E aqui ao meu lado eu tenho o prazer da companhia do Lúcio Sorge e do Antero Paes de Barros. Bom dia, Antero. Bom dia, Nayara, bom dia, Lúcio, bom dia ao telespectador e telespectadora. Bom dia, Lúcio. Bom dia, Nayara, bom dia, Antero e bom dia a você que nos honra com a sua companhia. Olha, eu quero começar o A Notícia de Frente desta terça, o primeiro dia do mês de outubro, falando do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse em carta, após reunião com os advogados, que não troca dignidade pela liberdade. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ainda afiliado ao PT, disse em carta que não irá trocar sua dignidade por sua liberdade. O texto foi lido pelo seu advogado Cristiano Zain Martins. Abre aspas. Quero que saibam que eu não aceito barganhar meus direitos e minha liberdade, escreveu o ex-presidente. A jornalista, o defensor do petista, disse que o ex-presidente Lula não reconhece a legitimidade do processo referente ao triplex. Hoje, ontem, a juíza Carolina Lebus, responsável pela execução penal de Lula, pediu que a PF envie um histórico de conduta do ex-presidente e que sua defesa se pronuncie sobre a progressão de regime. Já o advogado disse que ainda não foi notificada a decisão. Ele disse, porém, que qualquer manifestação da defesa levará em conta a vontade de Lula. E o advogado disse o seguinte, Lula não aceita condição à sua liberdade. Ou seja, o advogado explicou que, ainda que isso significa que Lula descumprirá decisões judiciais. Não significa, perdão, que Lula descumprirá decisões judiciais. Ele disse o seguinte, que só não aceita barganhas. O Estado não pode impor a qualquer cidadão o cumprimento de uma decisão, disse a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva. O Lula está habilidosamente, competentemente alimentando a militância do PT. Ele está alimentando a seita petista, porque é quase uma religião. Acreditar que o Lula não fez nada é uma coisa religiosa, não é uma coisa racional. Assim, não troco minha dignidade pela minha liberdade. Tudo que os procuradores da Lava Jato deveriam fazer era pedir desculpas ao povo brasileiro, aos milhões de desempregados e à minha família, pelo mal que fizeram à democracia, à justiça e ao país. Claro, que está aqui 15 segundos já do horário petista de intervenção na próxima eleição. Os procuradores pedem... Por que pedem? Preciso entender isso. Pedem porque é um direito do preso. Pedem porque ele tem um atestado de bom comportamento. Pedem porque ele já cumpriu um sexto da pena. Pedem porque ele adquiriu como reeducando esse direito de estar agora no regime semiaberto. Aí, se o Lula não aceitar, não vai sair? Não, o Lula vai sair. Ele sabe que ele vai sair. Dizendo isto ou não dizendo. Ele sabe que ele vai sair. E ele está querendo... É, o próprio advogado colocou aí de que decisão da justiça não se desrespeita. Exatamente. Está aí a confissão de que ele vai sair. É, e também disse que o Estado não pode impor. Pode impor, sim. Não, o segundo advogado disse. Não, está bom. Mas disse que não vai desrespeitar a decisão da justiça. Se a decisão da justiça for de que ele deve progredir para o regime semiaberto, a resposta está dada. É, tanto o advogado, tanto a justiça pode impor, que impôs a prisão dele. Ele não queria ir preso. Foi. Ah, vou resistir, vou resistir, resistiu. Coisa nenhuma. Foi preso. Agora, não vou sair. Vai sair, sim. Porque o Estado tem o direito de determinar o seguinte, que o povo brasileiro não continue pagando essa hospedagem. Lá em Curitiba. Então, ele vai sair por isso e ele vai sair por um outro motivo. Porque ainda não houve o julgamento no TRF-4. Do outro caso. Do outro caso. Quer dizer, na hora que julgar o outro caso, mesmo ele tendo bom comportamento, acredito que terá no regime semiaberto, ele vai, muito provavelmente, se o TRF-4 mantiver a decisão da juíza de piso, que condenou ele a 12 anos de prisão, ele provavelmente volta para a cadeia. E aí só vai restar uma questão aí para ser resolvida. Pensa qual vai ser a melhor frase quando ele for votar. Vai sobrar uma questão aí a ser resolvida. Até porque a questão é a seguinte. Lula já afirmou em entrevista que tem concedido de dentro da prisão que não pretende sair de lá usando uma tornozeleira eletrônica. E aí? Aí vai usar. Ou sai sem a tornozeleira? Não, não. Vai sair com a tornozeleira. Os advogados vão pedir, né? Para não colocar a tornozeleira eletrônica. Mas seria o cúmulo o juiz aceitar, né? E Lula citou Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato na carta. Vamos aqui à tela. A carta, trechos da carta de Luiz Inácio Lula da Silva. Ele fala o seguinte, olha. Quero que saibam que não aceito barganhas dos meus direitos e minha liberdade. Já demonstrei que são falsas as acusações que me fizeram. São eles e eu que estão... E não eu. E não eu, é. Que estão presos às mentiras que contaram ao Brasil e ao mundo. Diante das arbitrariedades cometidas pelos procuradores e por Sérgio Moro, cabe agora à Suprema Corte corrigir o que está errado para que haja justiça independentemente e imparcial, disse o ex-presidente na carta aí que foi lida pelos seus advogados. E a carta de Lula, não é, Antero? A carta de Lula aí, ela não muda um milímetro, um milímetro, toda a estratégia que Lula e o PT vêm trabalhando desde a prisão dele. De que ele é inocente, que ele não cometeu os crimes e que ele é vítima de perseguição política. E ele fala do Supremo, não é? Ele fala do Supremo. Aí é o seguinte, aí a discussão, né? A imprensa nacional destaca o seguinte, que a discussão sobre o regime de prisão do ex-presidente Lula acontece enquanto, olha só, o Supremo Tribunal Federal avalia um recurso que pode anular dezenas de sentenças da Lava Jato. O Supremo também deve julgar em breve um pedido de suspeição do então juiz Sérgio Moro, hoje, ministro da Justiça, no julgamento de Lula. Os processos podem anular as condenações de Lula. Deve ser por isso que o ex-presidente se referiu às decisões que o Supremo Tribunal Federal terá que tomar. Eu já li Marx, né? E Marx e Lenin, eles chegam a escrever o seguinte, que às vezes, 20 anos acontecem em dois dias. Às vezes, tem 20 anos que o Supremo está brincando aí com o povo brasileiro, né? Ou mais de 20. E está brincando com o povo brasileiro. O Supremo Tribunal Federal, infelizmente, não passou a ser sinônimo de justiça. E nem de reposição de direitos. E nem de tranquilidade jurídica para o país. Mas, ao contrário, passou a ser quase uma corte que simboliza a garantia da impunidade no país. E há uma movimentação enorme na população quanto a isso. Eu não sei como é que o Supremo vai decidir isso. Pois é, essa recusa, ela fere a lógica jurídica, né, Antero? Não, mas isso aí é para a plateia. Isso que eu ia perguntar seria mais midiático. Não, ele não está discutindo direito, ele está discutindo política. O Lula está fazendo política porque ele faz bem. Ele faz bem política. Ele está fazendo política. Como é que não tem culpa se só o Renato Duque, que foi indicado por Zé Diceu, aceitou devolver 400 milhões de reais? Como é que não tem culpa se pessoas delataram e devolveram bilhões de reais aos cofres públicos? Não, isso aqui eu fui beneficiado por Lula, fui beneficiado pela medida provisória tal. Como é que não tem culpa quando um fundador do PT, o Palocci, vai lá e faz a declaração e conta detalhes de como que eles usaram o Estado para se apropriar de dinheiro público? Para pegar dinheiro para a campanha eleitoral. Para fortalecer a economia dos partidos que apoiavam essa sistemática corrupção no país. Como é que não tem culpa disso? Por exemplo, a Lava Jato já informou isso repetidas vezes, todo mundo sabe disso, que só da roubalheira na Petrobras retornaram aos cofres públicos, que já está sendo até distribuído esse dinheiro. E retornaram 2 bilhões e 500 milhões de reais. Uma parte desse dinheiro aí vai ajudar agora a combater queimada aqui na Amazônia. Não é isso? Pois é. Fora o que nós pagamos lá nos Estados Unidos, né? É, essa é só de lá. Só de lá. Só de lá. Esses 2 bilhões e 500 milhões de reais. E aí, não custa nada, diante do que o Antero colocava aí, Nayara, relembrar o que diz o ministro Luiz Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal. Quando questionam o que ocorreu lá na Lava Jato, aquelas falhas que podem ter ocorrido, aí o ministro Barroso faz a seguinte pergunta. E aí, roubaram ou não roubaram? Essa é a pergunta que ele faz. É, mas Gilmar Mendes... Que todo mundo sabe a resposta. Em contraposição, Gilmar Mendes faz a seguinte afirmação, né? Que Lula merece um julgamento justo. Né? Corroborando aí com Lula, que isso aqui tudo é uma injustiça. Tentando fortalecer... Tentando fortalecer essa terra. É esse processo de suspeição de Lula contra o Sérgio Moro. Na verdade, porque tem ciúmes de Sérgio Moro. E aí, o seguinte, um dos argumentos do PT, que eu acho que é um exagero, não é? Para dizer o seguinte, olha, tanto está comprovado de que ele não agiu de forma correta com o ex-presidente Lula, é que Sérgio Moro aceitou ser ministro de Jair Bolsonaro. Mas espera aí. O que uma coisa tem a ver com a outra? É, quando ele julgou, ninguém acreditava, nem Sérgio Moro acreditava, e nem ninguém no Brasil acreditava na vitória do Bolsonaro. Nem Bolsonaro. Nem Bolsonaro. Nem Bolsonaro, isso aqui é verdade. Nem o círculo mais próximo do Bolsonaro, que era ali, você ganhou Magno Malta, o ministro-chefe da Casa Civil lá e tal, nem esses acreditavam na vitória do Bolsonaro. Eles tinham uma esperança de que aquilo podia fazer onda, como fez, e acabou o Bolsonaro ganhando. Foi quando o Moro julgou o Lula. Não tinha a menor chance o Bolsonaro, não tinha a menor chance o Bolsonaro, na opinião da opinião pública, inclusive na opinião do Bolsonaro. E aí, o seguinte... Depois ele cresceu na campanha, veio a facada, todos aqueles outros fatos, mas todos são posterior. É importante pegar essa cronologia para ver que o Moro não deu essa sentença, porque sonhava e aspirava a ser ministro da Justiça do Brasil. Nunca passou isso pela cabeça. E aí a sequência aí do... Por exemplo, a Ana era citou aqui a frase do ex-presidente Lula, falou, olha, não vou trocar a liberdade pela dignidade. Essa é a frase dele, não é? Aí a gente continuou conversando aqui, e aí as reportagens aí mostram o seguinte, de que o que a justiça determina, a pessoa não pode deixar de cumprir. E aí o final do roteiro, o final do roteiro aí desse episódio vai ser o seguinte, olha, eu não queria sair daqui, mas a justiça determinou, então eu vou sair. Porque eu não posso ficar aqui. Vou só ler um trecho... Vai ser o final, meu. Só vou ler um trecho do Deltan Dallagnol falando sobre esse assunto. Aspas para Deltan Dallagnol. Quando uma pessoa cumpre os requisitos todos para a progressão do regime, não tem só o direito, mas o Estado não pode exercer seu poder de prisão para além do que tem direito. Assim, uma vez cumpridos os requisitos, quer dizer, um sexto da pena e bom comportamento, normalmente os réus pedem a progressão. Se o réu não pedir, é o caso, é obrigação nossa, do Ministério Público pedir. Explicou em entrevista à roda do Jovem Pan de São Paulo. Por que ele pediu? Ele pediu porque é obrigação. O Ministério Público é o custos leves, é o fiscal da sociedade, é o fiscal da lei, é o que quer fazer a lei prevalecer. E agiu com bom senso o pessoal da Força Tarefa da Lava Jato. Olha, eu queria saber os destaques de vocês para hoje. Vamos começar com o seu destaque, Lúcio, para hoje. O meu destaque é bem próximo do que nós estamos falando aqui. O meu destaque é o seguinte, de que as decisões do Supremo Tribunal Federal em relação ao ex-procurador da Justiça, Rodrigo Janot, estão aí o seguinte, estão alimentando, estimulando no país as manifestações contra o Supremo Tribunal Federal. Exatamente isso, Anteira, exatamente isso. O episódio narrado por Rodrigo Janot, de que planejava matar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal e a reação subsequente da Corte de ordenar busca e apreensão contra o ex-procurador-geral da República, se tornaram combustível nas redes para novas manifestações contra a cúpula do Poder Judiciário Brasileiro. Os grupos aí de apoiadores, cita aqui o jornal Folha de São Paulo, os grupos de apoiadores do presidente Bolsonaro falam até em acampar em frente ao Supremo para pressionar os ministros. Então, esse é o meu destaque de hoje. É importante esse destaque, sim, mas é assim, importante em termos, né? É importantíssimo esse destaque, vai dar para fazer um bom debate na hora desse destaque, porque é um assunto relevantíssimo para a República, né? Tomara que o apoio e a manifestação seja só contra a ilegalidade praticada pelo Supremo, que houve. Antério, e o seu destaque? Meu destaque é o seguinte, que volta, pode voltar, não é que volta, não. Pode voltar um deputado para a Assembleia Legislativa, o deputado Gilmar Fabres, e dois deputados perdem o emprego. Volta um ganhando o mandato e dois perdem o emprego. É isso que eu vou explicar daqui a pouco. Certo. Olha, eu quero destacar essa matéria aqui do GD, que foi do jornal A Gazeta também, que deputados que investigam sonegação acumulam dívidas milionárias. Os deputados que compõem a CPI da renúncia e sonegação fiscal acumulam dívidas milionárias em seus nomes e no nome de suas empresas. Pelo menos três parlamentares entre os titulares e suplentes da CPI, Janaína Riva, Carlos Avalone e Dilmar Dalbosco, estão entre os devedores. A reportagem do jornal A Gazeta mostra que na maioria dos casos os políticos poderiam pagar quando bem quisessem os tributos pelos quais são cobrados, uma vez que possuem bens milionários muito superiores ao tamanho da dívida individual. No caso de Janaína Riva, que é titulada CPI, tem dívidas individuais que são executadas pela Justiça Federal em duas execuções fiscais diferentes que foram suspensas, mas não extintas. A parlamentar é cobrada pela Fazenda Nacional pelo débito de R$ 107 mil, quase R$ 108 mil e outro de R$ 124 mil. Os dois valores são referentes ao não pagamento do imposto de renda. E ainda tem aqui, além de Janaína Riva, outros nomes, como Carlos Avalone, que tem em sua empresa um débito de R$ 21, quase R$ 22 milhões, R$ 21,9 milhões de reais. E além de outros citados, como o deputado Dilmar Dal Bosco, que são os integrantes da CPI, da renúncia e sonegação fiscal aqui de Mato Grosso. É, vamos ressaltar o seguinte, né? Para fazer justiça à deputada, para fazer justiça ao deputado Carlos Avalone, dos três, o mais encalacrado aqui, o deputado Dilmar Dal Bosco. Porque, veja bem, a deputada Janaína Riva teria um débito, está discutindo um débito com a Fazenda Nacional de R$ 107 mil com relação à declaração do imposto de renda de um ano e de R$ 124 mil com relação à declaração do imposto de renda de outro ano. Isso aqui está em discussão na Fazenda Nacional. Isso é recurso administrativo. E isso não tem absolutamente nada, nada, nada a ver com a atividade dela na CPI da sonegação fiscal. É pessoa física, né? Não, e é pessoa física e é um débito na Receita Federal. Não é na Fazenda Pública que a remunera. Ela tem um débito com a Receita, se é que tem, porque ela está discutindo esse débito. Então, Janaína Riva vira a página. Com relação a Carlos Avalone, também, e aliás, essa nova lei do Bolsonaro, que é uma lei que visa desburocratizar, deu um nome popular na lei. Como que é o nome dessa lei, Lúcio? Me ajuda aí. A Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica. Ela veio para esclarecer bem essa questão da pessoa física e da pessoa jurídica. Não há por que confundir a pessoa física com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem personalidade própria. A questão do Carlos Avalone, está aqui. Apenas uma de suas empresas, a MCA Energia e Barragem, tem débitos de R$ 21,9 milhões de impostos federais não pagos. Então, primeiro, são impostos federais. Segundo, não é a pessoa física de Carlos Avalone. É a pessoa jurídica, MCA Energia e Barragem Limitada. São pessoas diferentes. Eu só quero voltar um pouquinho. Só para terminar aqui o Dilmar Dal Bosco. O Dilmar Dal Bosco também é pessoa diferente. É a Eletro Amazônia Construções Elétricas Limitada, que é uma empresa na qual teria participação. Aí essa acumula débitos tributários com o fisco estadual. Está aí, é mais problemático. Quer dizer, mas mesmo assim, não é ele Dilmar Dal Bosco. É a empresa a qual ele pertence e no qual ele tem participação. Se ele tivesse 1% de participação societária nessa empresa aqui, apareceria o nome dele da mesma forma. Eu concordo aí, Antero. Concordo aí que esses débitos, essas supostas dívidas dos deputados, seja aí com o fisco estadual ou com a receita federal, que isso diretamente não tem nada a ver com a CPI da sonegação. Ponto. Mas eu vou aqui ao título, ao título da reportagem aqui, que foi o seguinte, a reportagem do Lázaro Thor Borges, do jornal A Gazeta, do portal A Gazeta Digital. O título é o seguinte, Deputados que investigam sonegação acumulam dívidas milionárias. O título está correto, né? Não, o título está correto. Quer dizer, o título é o seguinte, está querendo colocar o seguinte, olha, eles estão investigando sonegação, mas... Tem dívidas com o fisco, né? Eles têm coisas para responder, tanto ao fisco estadual, como à receita federal. Agora, uma preocupação aí, muito maior, muito maior, que também foi colocada aí no último final de semana, e que merece uma análise um pouquinho mais detalhada, é do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho. Ele, o seguinte, ele está aí fazendo um apelo aos colegas deputados, para que tenham mais cautela, ao falar aí, ou ao fazer críticas aos incentivos fiscais, porque isso daí pode apogentar, provocar uma fuga de empresários aqui de Mato Grosso, e Mato Grosso precisa dessas empresas aqui no Estado, até porque, se não tiver essas empresas aqui, até o Estado vai arrecadar menos, que aí não vai conseguir pagar servidor público. Eu falei, espera aí, a CPI, me parece o seguinte, que será que a CPI da sonegação pode provocar isso? Eu conversei, Antero, eu fiquei em dúvida, eu falei, não, vou ligar aqui para uma outra pessoa, para poder dar um contraponto. Aí, eu liguei para o deputado Wilson Santos. que é o presidente da CPI. E a colocação dele, também eu vou registrar aqui. Ele falou assim, olha, Lúcio, eu acredito que nenhum empresário que atue de forma correta dentro da lei vai se importar com o que está sendo investigado lá na CPI da sonegação se ele não estiver devendo nada. Se ele não estiver devendo nada. porque os empresários aí que estão no caminho correto, dentro da lei, eles querem, sim, um ambiente de negócios mais saudável. Então, essa declaração do deputado Ondanir Bortolini, o Nininho, ele falou, olha, quando terminar a CPI lá, a gente precisa até fazer uma espécie de pacto, quando forem concluídos os trabalhos da CPI, para que se tenha mais cautela ao se abordar essa questão dos incentivos e não ficar criticando muito, para não assustar os empresários que poderiam ir embora aqui de Mato Grosso. E, na verdade, é o seguinte, importante essa afirmação do Wilson, porque, assim, se o benefício fiscal é demais, que se você retirar o benefício e a empresa vai embora, você nunca deve atrair uma empresa para cá nessas condições. Você tem que atrair uma empresa para cá que tenha enorme possibilidade de ficar aqui e já vai emprego. E não de que ela só fique aqui se o Estado pagar a permanência dela aqui. Aí não dá, né? Aí é melhor tentar atrair uma empresa mais saudável. E aí, o seguinte, dentro dessa questão dos incentivos fiscais, aí, uma ocasião que deve oportunizar um debate interessante é na convocação, que já foi aprovada lá pela CPI da Sonegação do ex-governador Silval Barbosa, porque a intenção ali, Silval já falou muito sobre a troca de incentivo fiscal por propina, mas o que a CPI está pensando em fazer ali é aquele detalhe, como é que isso ocorreu no governo dele, né? Como é que era combinada essa história? Oh, eu te dou tanto de incentivo, você devolve tanto em propina. Aí é só esperar o seguinte, esperar e torcer para que esse depoimento aí de Silval Barbosa não seja numa sessão secreta, né? E por falar nisso, por falar em sessão secreta, uma outra informação, Antela e Naera, é que o doleiro Lúcio Funaro teria passado mais de cinco horas depondo na sede da Polícia Federal aqui de Cuiabá no último dia 23 de setembro. E aí nos bastidores aí a informação é a seguinte, de que esse depoimento dele foi em caráter sigiloso, sigiloso e pode remeter a pelo menos aí uns cinco casos de corrupção aqui em Mato Grosso. Não custa lembrar, não custa lembrar que o doleiro Lúcio Funaro era assim o, o pessoal fala em operador financeiro, né? Era o operador financeiro do ex-presidente da Câmara dos Deputados, o Eduardo Cunha, que se encontra preso lá em Curitiba. E aí ele falou na CPI também, viu? Sobre compra de votos aqui em Mato Grosso, que o Eduardo Cunha entrou em contato aqui, conseguiu comprar alguns votos, disponibilizou 30 milhões para comprar votos de deputados federais de Mato Grosso aqui, com o auxílio da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, da época, né? Só que em Mato Grosso foram 30 milhões. 30 milhões. Para arrumar votos para o Eduardo Cunha. Olha, e a partir do próximo ano, os partidos não poderão mais formar coligações para concorrer às eleições proporcionais. E esse foi um dos assuntos da entrevista com o presidente da União das Câmaras Municipais de Mato Grosso no Jornal do Meio Dia desta segunda. Vamos conferir. Com essa nova regra aí que já foi aprovada pelo Congresso Nacional, que acaba com a coligação aí nas proporcionais, quem, o partido que não tiver voto vai ser riscado do mapa, né? Com certeza. Com essa nova proposta nós entendemos que naturalmente vai haver um fortalecimento partidário que é necessário no país. Nosso país tem muitos partidos. Eu penso que os pequenos partidos tendem a sumir com essa proposta de não haver mais coligações. E eu vejo o que eu tenho ouvido muito, principalmente dos vereadores no interior que vai se resumir no máximo cinco, seis partidos. De quatro a seis partidos. Então, é necessário mesmo fazer esse enxugamento, esse fortalecimento partidário, essa junção de lideranças políticas migrando para um partido para se fortalecer. Então, essa nova proposta diz, com certeza ela traz o fortalecimento partidário e acaba de certa forma diminuindo muitos partidos que já existem no nosso país. Com essa proibição de coligação nas eleições proporcionais, o vereador que for eleito vai ter que dar mais respostas à população do que ele dá hoje. Porque, se não, na próxima eleição quem é arriscado do mapa é ele. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Essa proposta... Porque é uma cobrança que a população faz hoje, né? Sim. Eu digo, principalmente aqui na Grande Cuiabá, o vereador vai lá, pede o voto e depois que ele se elege ele simplesmente desaparece. Na verdade, às vezes... Não dá a atenção que a comunidade precisa. Sim, sim. Na verdade, o que acontece com essa questão da coligação proporcional? Às vezes, a população em si vota num determinado vereador que tem uma quantidade X até maior de voto e acaba elegendo um vereador com menos voto. Então, com esse fortalecimento partidário, acredito que ficará mais justo no sentido de eleger de fato aquele que a população realmente votou, que teve a maioria dos votos. E, consequentemente, aumenta a responsabilidade nesse sentido de prestação de serviço com muito mais eficiência. Olha, na verdade, é o seguinte, eu acho que é uma grande conquista esse fim da coligação proporcional, porque dá mais coerência à disputa. Primeiro que os adversários da coligação estarão fora da coligação. Se você votar em qualquer um da coligação, por exemplo, eu, o Lúcio e o Nayara pertencemos à mesma coligação. Se votar no Nayara, o voto serve para nós dois, se votar em mim serve para os dois, se votar no Lúcio serve para nós dois. quer dizer, não há briga entre os membros da coligação. O problema é não deixar votar na chapa adversária, porque aí você elege menos geradores. Essa é uma vantagem. Segunda vantagem, a da coerência filosófica partidária. Você tem uma chapa do DEM, então você vai eleger provavelmente liberais de direita, que é o perfil dos democratas no Brasil inteiro. Antigamente, o que é que acontecia? O PC do B fazia a coligação com o DEM, colocava um candidato na chapa do DEM. Aí o DEM punha 30 candidatos a vereador. Quer dizer, os 30 candidatos a vereador trabalhavam para arrumar voto para eleger o cara do PC do B. E o cara do PC do B nessa coligação tem um ponto de vista ideológico inteiramente diferente do DEM. Então eu acredito que essa coligação, o fim da coligação na proporcional, ela é um avanço enorme da democracia brasileira. Só para ir para um exemplo prático. Emanuel Pinheiro foi o mais votado no primeiro turno em Cuiabá. E o MDB não fez nenhum vereador. Por quê? Porque fez uma coligação com vários partidos e aí não pede voto para o vereador da legenda. Agora não. Agora, Emanuel Pinheiro candidato, a legenda do MDB vai ser a beneficiária do voto no 15. Votou 15 na legenda. Vai fortalecer a chapa de vereadores do MDB. E não mais dos partidos que estiverem coligados. Então, eu acho que é uma vantagem enorme e traz mais coerência partidária. E vai fazer também um outro tipo de justiça, não é, Antero? Porque o que já ocorreu muito nas eleições proporcionais, nós temos aqui em Mato Grosso vários casos. Isso vai continuar ocorrendo. Vai continuar ocorrendo? O mais votado vai poder ficar de fora? Vai poder ficar de fora. Quer dizer, gente que tem muito voto vai perder o mandato para quem tem menos? Quem tem menos votos. Porque o voto continua proporcional. E essa é uma característica do voto proporcional. Nós temos aqui, por exemplo, o vereador Neves, teve 3.500 votos. Tem o vereador na Câmara com 2.000 e pontos votos. 2.100. Ele teve 1.400, 1.500 votos a mais. Isso não corrige, então? Isso não corrige, porque o seguinte, vamos supor, a chapa do PSDB tem três vereadores e vai fazer mais um... Então, assim, vai chegar num limite que eles elegeram 2 e 1 pela sobra. E aí vai ter uma chapa aqui que só elegeu 1, mas que este que se elegeu tem menos voto do que o sexto colocado do PSDB. E vai ganhar. Então, esse detalhe não corrige. Isso aí só seria corrigido se fosse o voto distrital misto. Porque aí o vereador tem que ser o mais votado no seu distrito. Nós ainda vamos evoluir para o voto distrital misto, mas por enquanto ainda não. Vamos, então, para o nosso primeiro intervalo aqui do A Notícia de Frente. Na volta, a gente continua, então, não saia daí. Voltamos com a notícia de frente. Dois assuntos devem pautar os trabalhos na Câmara de Vereadores de Cuiabá nesta semana. Primeiro, o retorno da CPI do Paletó e a mini-reforma administrativa do prefeito Emanuel Pinheiro. Confira. A mini-reforma ainda não chegou à Câmara de Vereadores, da qual precisa da maioria para ser aprovada em plenário. Entre as possíveis mudanças estariam as extinções das Secretarias Extraordinárias dos 300 Anos e Serviços Urbanos. Em contrapartida, seriam criadas as Secretarias Municipal da Mulher e Turismo, que atualmente está dentro da estrutura de esportes e cultura. Além de uma empresa pública também de limpeza. O líder do prefeito no Legislativo aguarda a chegada da mini-reforma. O fundo principal dessa reforma é a economia de mais de 300 cargos comissionados que vão ser extintos. O Executivo prevê que as mudanças vão manter o atual número de secretarias, 19, mas com a economia de até 2% na folha de pagamento dos cargos comissionados. Pode resultar em uma economia aproximada de R$ 900 mil, possibilitando o corte de cargos e função de confiança, que vão cair dos atuais R$ 1.132 para R$ 770. Ainda não foram apresentados os nomes que vão assumir as pastas, mas o prefeito já admitiu a possibilidade de nomear a primeira-dama, Márcia Pinheiro, na Secretaria da Mulher. O presidente da Câmara explica que haverá celeridade no trâmite da mini-reforma. O que a Câmara vai fazer é dar celeridade, dar transparência e fazer tramitar todo esse processo aqui na Câmara para que possa ir ao plenário com todas as comissões já dados seus pareceres para a votação. Recai sobre a Câmara também decisão judicial. É que na semana passada, o juiz Vlades Roberto Freire, da 4ª Vara especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, acatou o mandado de segurança impetrado pelo vereador Diego Guimarães e determinou o prazo de 48 horas para o presidente da Câmara, Misael Galvão, comprovar a decisão judicial para a retomada da CPI do Paletó, que investigava o prefeito Emanuel Pinheiro. No entanto, o presidente da Câmara recorreu da decisão. Se você for olhar pela decisão do juiz, ele manda fazer, aplicar entre os nove. Hoje, nós não temos nove vereadores da inicial, certo? Embora que, para a Câmara, todos que assinaram têm legitimidade. Mas, se você pegar entre os nove, e hoje não tem mais nove, tem só sete daqueles inicial. Então, realmente, nós precisamos, também estamos buscando que o juiz nos dê um encaminhamento nesse sentido. No entanto, a Justiça fez uma segunda notificação. Mas, o presidente da Câmara alega que ainda não recebeu. Não foi notificado e ainda não tenho conhecimento. E a notificação é para a abertura da CPI do Paletó. Não, essa notificação. A segunda, ela dá 48 horas para Misael Galvão explicar por que ele não cumpriu a primeira. É porque ele não abriu. É porque ele não abriu. Não instalou novamente a CPI. Porque já foi pedido a abertura. É a justificativa dele. Eu acho o seguinte, que o Misael Galvão deve estar muito mal assessorado juridicamente. Porque isso aí dá prisão. Você não cumpriu o órgão judicial. Porque, veja bem... Porque não tem sete vereadores lá? E daí? Não, não. Eu digo o seguinte, que ele está argumentando que dos nove que assinaram, dois não estão mais lá. Mas o seguinte, não tem sete dos nove que assinaram originalmente a CPI? É, ele está fazendo um... Dá para instalar. Não, não tem justificativa. Ele está fazendo sofista. Porque não precisa ter nove para instalar. Nem sete. O que precisa era quando dá a proposição ter nove assinaturas. Quando dá a proposição foi um ato juridicamente perfeito. Tinham as nove assinaturas. E as nove assinaturas estavam lá. E as nove assinaturas eram válidas. Não tem... Ah, morreu um vereador. Portanto, essa assinatura aqui é... É válida sim. Porque foi lido naquela data. Deu entrada no protocolo naquela data. Então, não cabe isso. E o Israel sabe que não cabe. Ele está tentando argumentar aí politicamente. Só que o juiz não está aceitando essa argumentação política. E essa argumentação política ainda não foi feita em termos de apelação. Ele está querendo fazer isso em termos de embargos de declaração de não sei o que e tal. Isso aí não tem efeito suspensivo. Ou seja, embargos de declaração, ele é obrigado a instalar a CPI como o juiz mandou e fazer o embargos. Aí o juiz pode demorar lá para julgar embargos, a CPI está correndo aqui. Ou ele pode, ao invés de fazer... O embargo de declaração, só para ficar bem claro, não susta a instalação da CPI. Não susta a instalação da CPI. Não suspende. O que sustaria era a apelação. Se ele tivesse optado pelo recurso da apelação. Aí a apelação tem recurso suspensivo. Aí ia ser julgado pela corte, pela Câmara Especial, do Tribunal de Justiça. E aí que você diz que falta uma melhor orientação para o presidente da Câmara sobre o ponto de vista dele. Inclusive, do ponto de vista dele, ele lê a decisão judicial. O risco que ele corre de ser preso. Ele vai não cumprindo a decisão judicial, daqui a pouco o vereador Diego é obrigado a atravessar uma outra petição para o magistrado e ele manda citar lá o presidente da Câmara e instalar imediatamente a CPI sobre o risco de... Eu torço para que não. Porque não há má fé nenhuma nessa manifestação do vereador, presidente da Câmara. mas eu acredito de que essas coisas precisam ficar claras para a procuradoria da Câmara. A procuradoria da Câmara tem que agir de forma mais célebre e procurador é para dar a parecer de acordo com a lei. Não é para dar a parecer de acordo com a maioria que tem a casa. Até para não prejudicar a mesa diretora. Mas o juiz também, o juiz, Antelio, que deu a determinação para que fosse instalada a CPI ou reinstalada, como eu prefiro, porque ela já existiu com outra formação, o juiz já deve ter visto o seguinte, de que o presidente Misael Galvão está tentando rebater ou segurar a instalação da CPI utilizando apenas e tão somente uma argumentação de caráter político. De caráter político. E isso não vai dar certo. Por isso que eu acho que ele tem que ser melhor assessorado para que ele, Misael, não tenha prejuízo por um problema que ele não tem culpa. Essa CPI deveria estar já terminada no mandato do antecessor do Misael, o vereador Tininho, o vereador Justino Maleiros. Ele tinha que ter terminado ali. Seria bom para Cuiabá, teria sido bom para o Emanuel, teria sido bom para o Justino, teria sido bom para a Câmara. A Câmara resolveu discutir o assunto perto da eleição. Então, vamos ver o que vai acontecer. E a Câmara é o seguinte, toda hora é uma polêmica, né? Toda hora é uma polêmica, né? A mais nova é a do Saci Pererê. É, trocar o dia das bruxas, né? Essa é a mais nova. Projeto de lei, olha que nós já tivemos projetos bons aí na Câmara Municipal, hein? Tem o projeto do Saci Pererê, teve aquele projeto do Marino na DAF. Aí a justificativa, aí a... Eu falei na rádio, né? Esse eu lembro de você quando eu era aqui. Aí a justificativa do vereador aí, do autor do projeto do Saci Pererê, né? É o seguinte, olha, estou apresentando esse projeto porque o Saci Pererê faz parte da cultura nacional. E aí o seguinte, tem que acabar com essa história de Halloween, dia das bruxas, porque isso daí é coisa de americano. Bom, aí ele falou, não, vamos colocar aqui um símbolo nacional, o Saci Pererê. Que é do Monteiro Lobato, né? Que é do Monteiro Lobato. Eu vou fazer uma outra sugestão ao vereador doutor Xavier, não tem? Ainda bem que ele não propôs feriado, né? Não, não, acho que podia fazer o seguinte, se é para transformar em uma coisa local, local, o doutor Xavier podia apresentar aí um projeto estabelecendo o dia do Minhocão do Paris. Não tem essa lenda aqui, André? Não tem essa lenda, essa é nossa. Não, não, o Minhocão do Paris, para quem não sabe, é o seguinte, é o correspondente aqui na região pantaneira, né? Aquilo que todo mundo já ouviu falar do monstro do Lago Ness. É isso, André? Ou da Anaconda, da Amazônia e por aí vai, né? Sinceramente, aí a justificativa é o seguinte, porque fulano de tal do PSOL do Rio de Janeiro apresentou isso, fulano de tal só o cara aqui está procurando o que fazer, né? O deputado federal do PSOL do Rio de Janeiro apresentou isso na Câmara Federal. Então, e daí, Xavier? Porque o cara do PSOL apresentou isso na Câmara Federal é um assunto importante para tratar aqui em Cuiabá. Quer dizer, mas está bom. Mas eu acho o seguinte, eu prefiro que é mais simpático o projeto do vereador Mário Nadaf, do Pinto Feliz, que ele distribuía Viagra para quem tivesse mais de 60 anos, né? Pelo menos, se preocupou com os velhinhos. É, e hoje é dia do idoso, primeiro de outubro, é dia do idoso. Parabéns aí, Mário Nadaf. Acho que o Mário Nadaf fez um projeto para ele mesmo, né? Ah, meu Deus do céu, Anteiro. Vamos para o seu destaque, Anteiro? Meu destaque, meu destaque é o seguinte. É o deputado Feliz. É o deputado quase infeliz. Quase infeliz. O deputado Gilmar Fabris, ele teve votos suficientes para ganhar a última eleição. Se dependesse exclusivamente dos votos, ele teria ganho a última eleição com mais de 22 mil votos. O primeiro suplente na coligação do Gilmar Fabris acabou sendo o deputado Allan Kardec. como Gilmar Fabris foi condenado pelo Tribunal de Justiça num julgamento no dia 18 de junho por causa daquela carta de precatórios que ele teria tido uma parceria com o cunhado dele que foi advogado de associação e tal e que teria usufruído do mandato inclusive para tirar vantagem do erário público. Ele acabou sendo condenado no Tribunal de Justiça. Mas com um detalhe. No final do julgamento o desembargador Orlando Perri pediu a palavra e falou olha gente isso aqui está prescrito. Esta nossa votação está prescrito. O que é a prescrição? A prescrição ocorre quando o Estado Juiz que é o Poder Judiciário representar o Estado Juiz é representado pelo Poder Judiciário. a prescrição ocorre quando o Estado Juiz perde o direito de punir. Porque teve um lapso temporal para julgar e não foi julgado. Então houve a prescrição. O deputado Gilmar desde o início vem insistindo nessa tese. Houve a prescrição houve um voto muito lúcido aqui falando sobre a questão da prescrição etc e tal. O recurso dele nunca foi aceito. E agora a desembargadora Maria Helena Povas pela função dela de vice-presidente cabe a ela aceitar ou não o recurso ao Superior Tribunal de Justiça. E está para nós. Não tem como não aceitar. Juridicamente a desembargadora Maria Helena Povas agiu em conformidade com o Estado Democrático de Direito e aceitou o recurso do deputado Gilmar Fabris que vai agora para o STJ. O que ele vai discutir lá no STJ? O mérito? Não. Ele só vai discutir uma causa no STJ. Se quando ocorreu aquela reunião se quando ocorreu aquela punição existia ou não a prescrição do Estado Juiz se existia o Estado Juiz não poderia punir. não teria o Juiz puniendo não teria o direito de punir o Estado porque estava prescrita a ação. Você não poderia mais punir em função daqueles fatos que pela lentidão do poder judiciário não havia sido julgado até então. Se o Superior Tribunal de Justiça aceitar esta argumentação e ela é robusta ela não é frágil aliás o desembargador Orlando Perri que deu um voto nesse sentido nesse julgamento é um erudito civilista e essa é uma questão que vai para ser julgado pela Câmara Civil lá do Superior Tribunal de Justiça se o Superior Tribunal de Justiça aceitar não estou dizendo não vai aceitar ou não vai aceitar pode ser que aceite pode ser que não aceite porque no Brasil hoje as pessoas julgam os fatos julgam os autos mas julgam bastante de acordo com a torcida e se eles forem olhar a torcida arquibancada eles preferem condenar do que absolver mas se eles aceitarem a tese da prescrição sem entrar no mérito do julgamento o deputado Gilmar Fabris recobra os seus direitos políticos os votos deles serão computados e como todos nós já sabemos que ele teve mais votos que o Allan Kardec ele assume a Assembleia Legislativa qual que é o efeito disso? Allan Kardec deixa de ser deputado o Allan Kardec hoje está na Secretaria de Esportes o Romualdo só está na Assembleia porque o Allan Kardec é secretário o Allan é um deputado licenciado ele deixa de ser deputado licenciado ele passa a ser um suplente de deputado e o Romualdo Júnior vira segundo suplente de deputado então com a volta de Gilmar Fabris dois deputados deixam a Assembleia Allan Kardec e Romualdo Júnior essa que é a realidade dos fatos agora nessa questão nessa questão jurídica aí Antel já teve também uma outra leitura nesse caso do Gilmar Fabris no aspecto da prescrição foi dito o seguinte olha tem uma prescrição mas para que o deputado não cumpra a pena de prisão para que não cumpra a pena de prisão e vai cumprir a pena e vai cumprir a pena para não eleição não 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 aí o outro fato que colocam dentro dessa tese é o seguinte olha houve a prescrição não tem que cumprir a pena mas o fato é que ele foi condenado por um colegiado e isso daí cai lá na lei da ficha suja sim mas ele não podia ser condenado não tem pena uma coordenação sem pena quem não tem pena não é pena teve ele só não tinha mais que cumprir a pena pois é mas prescrito acabou o direito de punir porque esse vai ser o embate lá no STJ não é esse? não o embate no STJ é só saber se prescreveu ou não se prescreveu é líquido e certo no direito brasileiro se está prescrito tem que retirar da ficha dele a condenação certo está prescrito não é que ele vai ser absolvido pelo STJ não declarada a prescrição ele não está mais condenado então retira da ficha dele a condenação se retirou da ficha dele a condenação ele só foi condenado em primeiro instante porque é o seguinte o que foi dito é o seguinte olha está prescrito está prescrito a pena a pena estaria prescrita mas ele teve uma condenação não então ele teve uma condenação e essa condenação não pode ter a pena faz a pena de 4 anos de mandato não pode ter a pena de eu não posso prender o Gilmar mas posso punir os 22.132 pessoas que votaram também não pode também não pode quer dizer então a tese dele é a seguinte se não declarar a prescrição ele está fora do mandato continua fora do mandato se declarar a prescrição então a chance dele voltar é grande mas nesses novos tempos de Supremo Supremo faz inquérito sem ninguém provocar vale tudo aí ninguém sabe o que o Supremo vai definir vamos para mais um intervalo na volta a gente continua com a notícia de frente falando do Supremo voltamos com a notícia de frente olha a partir de agora todas as ações judiciais do Estado referente a saúde pública passam a ser direcionadas a uma vara especializada confira na reportagem de Luiz Vieira a partir desta segunda-feira todas as ações judiciais do Estado referentes à saúde pública passam a ser direcionadas a uma vara específica é a vara especializada em saúde pública que deverá garantir mais celeridade a este tipo de demanda especialmente em relação às ações mais complexas além de prevenir o superfaturamento de preços por serviços determinados através de liminares a ajuda de instalação da saúde é um fenômeno nacional então o próprio Conselho Nacional de Justiça tem orientado os tribunais a criar uma vara especializada em saúde para da padronização dos procedimentos você estava dizendo sobre as ações mais complexas que ficarão agora a cargo dessa vara especializada agora questões básicas continuam aí sendo tratadas tratadas pelas comarcas dos municípios essa vara é competente para as ações em que o Estado for parte ou o Estado for liste consórcio com outros municípios então o Estado ele tem a obrigação de atender aquelas demandas mais especializadas exames complexos cirurgias de alta complexidade as outras demandas de menor potencial elas continuarão sendo tratadas e derimidas pelos juízes da comarca como o que acontece hoje o que acontece que vem como agravante que pode ser solucionado a partir dessa medida nós acreditamos que com a criação da vara especializada os procedimentos vão ficar mais sérios na medida em que que esses exames essas cirurgias de maior complexidade já são realizadas na capital então as intimações são feitas aqui então a vara estando aqui vai facilitar e o tribunal ele fez um termo de cooperação técnica com com os órgãos o estado o município de Cuiabá de Varzegrande para receber a intimação via eletrônica então a medida em que a ação entrou ela é eletrônica é de imediato a intimação para cumprimento também vai ser de imediato no e-mail eletrônico das partes então aquela fase de se emitir um mandado oficial e cumprir vai ser suprida ela vai ser de imediato pela quantidade de processos muitas vezes eles demoram a ter uma uma solução e em muitos casos envolvem irregularidades isso esse trabalho a partir de agora tende a também garantir o maior efetivo nessas nessas ações especialmente com casos que a população reclama tanto em relação ao superfaturamento de preços por exemplo hoje a questão do superfaturamento da parte entra com a ação e vem com com o orçamento do custo feito pelos hospitais particulares então essa é uma matéria que vai ser analisada com todo cuidado se for concedida eliminar o estado não cumprir e tiver que ser feito necessário feito o tratamento em um hospital privado essa questão de preço vai ser olhada com muito cuidado finalizar é algo que a população já pode esperar como um grande avanço como um novo foco que pode auxiliar a sociedade de modo geral nós já estamos aqui atuando hoje já entraram várias ações e todas elas já foram decididas já foram dada a decisão judicial e mandaram a gente mais parte para o cumprimento com imagens de Newton Oliveira e apoio técnico de Juarez Emílio Luiz Vieira para a notícia de frente eu acho muito bom essa criação na vara da saúde mas era precisaria de um parlamentar fazer uma lei estadual ou pedir para um deputado federal fazer uma lei federal ou um senador da república fazer uma lei federal no sentido de regularizar isso semana passada nós tivemos aqui uma conselheira do tribunal de contas falando de um superfaturamento em apenas alguns processos analisados 0,3% dos processos analisados né isso de um superfaturamento de 8 milhões de reais para alguns hospitais de Mato Grosso por quê? porque é a farra das liminares foram analisados 28 casos em mais de 10 mil liminares foram analisados 28 e pediram 8 milhões e 600 mil de superfaturamento de superfaturamento pois é assim tinha que estabelecer um parâmetro o hospital privado não pode cobrar mais do que três vezes a tabela SUS o que já é uma remuneração bem maior que a tabela SUS tem que estabelecer uma regra para o setor privado se não vai assim para o hospital privado aí o hospital privado cobra aquela cirurgia muito mais cara do que cobraria normalmente se for negociar com alguém que vai lá para fazer a cirurgia privadamente então não dá né tem que tem que é o juiz tem que ter a preocupação com isso mas principalmente o legislador tem que ter a preocupação com isso tem que estabelecer essa regra esse limite para que não haja escancaradamente essa cobrança em cima dos cofres da saúde e aí se o secretário não 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 cumpre a ordem judicial vai preso determino que se faça uma operação de apêndice por 30 mil reais aí se consegue aqui no mercado por 3, 4 não dá né é mas essa questão de ir em cima do secretário aí de ter um questionamento porque não cumpriu o eliminar não faz parte da regra meu entero é exceção em apenas alguns poucos casos isso ocorre na maioria deles o seguinte chega lá a decisão judicial e aí o seguinte eles colocam na gaveta é isso que o juiz José Luiz Lindotti acabou de colocar a partir de agora não tem mais isso se tiver a decisão da justiça ela vai ter que ser cumprida eles vão ter que que ler né porque vai ser vai ser por eletronicamente né aliás o processo judicial eletrônico é uma grande conquista do poder judiciário em Mato Grosso vamos para o seu destaque vamos lá né meu destaque hoje é para dizer o seguinte que a pressão a pressão contra o Supremo Tribunal Federal deve aumentar e aí o seguinte o episódio lá que foi narrado lá pelo pelo ex-procurador geral da república Rodrigo Janot que planejou matar o ministro Gilmar Mendes do Supremo e aí a forma como o Supremo Tribunal Federal reagiu ordenando lá busca e apreensão contra o ex-procurador geral da república estariam aí segundo a imprensa nacional dando mais combustível mais combustível principalmente aí nas redes sociais para manifestações contra a cúpula do judiciário que vem se envolvendo aí nos últimos tempos em diversas polêmicas e aí é citado também que grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro chegam até a falar em acampar em frente ao Supremo Tribunal Federal para pressionar os ministros do STF e aí essa revolta que é muito grande contra o Supremo Tribunal Federal ela acabou sendo inflamada aí né aumentou e aumentou bastante por uma decisão do plenário da corte na semana passada uma história que o Antero falava aqui agora há pouco de que os réus delatados devem apresentar suas alegações finais depois dos réus delatores a medida na prática aí vai significar um revés um revés muito grande para a operação Lava Jato e pode provocar a anulação da condenação de condenações feitas no âmbito desta operação e aí o seguinte pode beneficiar inclusive o ex-presidente Lula aquilo que os ministros do Supremo que se cobra é o seguinte olha o Antero colocou isso aqui porque é que não definem isso daqui para frente porque é que eles querem mexer naquilo que já foi julgado e aí a interpretação é o seguinte de que todo mundo aí dentro daquela conspiração dentro daquela conspiração contra a operação Lava Jato e voltando lá naquela história do Rodrigo Janot o plano relatado por Janot deu força no âmbito do Supremo ao inquérito que foi instalado pelo presidente da corte o ministro Dias Toffoli de apurar a divulgação de informações falsas e ameaças aos membros do tribunal e aí a investigação é conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes e teve muita oposição na época da então procuradora da república Raquel Dodge e foi por meio desse inquérito desse inquérito aí que o ministro Alexandre de Moraes determinou a busca e apreensão na casa de Janot e estabeleceu que ele não se aproximasse dos ministros do Supremo e aí nós chegamos agora a Lava Toga e para o senador que propôs a CPI da Lava Toga Alessandro Vieira esse foi mais um abuso ilegal da corte e aí o senador Alessandro Vieira ele coloca o seguinte abre aspas mesmo que você imagine como muito grave Janot narrar ter pensado em matar um ministro do Supremo não há absolutamente nenhum crime então teve uma escalada a mais que foi aproveitar esse fato que não ter repercussão jurídica mas politicamente está sendo manobrado para que ele sempre ele Gilmar Mendes seja colocado como vítima o que obviamente ele não é diz o senador Alessandro Vieira então o movimento aí a pressão contra o Supremo Tribunal Federal pode aumentar e aumentar muito mais a gente falava aqui agora há pouco de Rodrigo Janot né que confessou lá que pensou em matar o ministro Gilmar Mendes e depois se suicidar e aí tem o que essas e aí isso daí vai aparecer no livro dele também um livro que ele deve lançar em breve né e nesse livro nesse livro algumas figuras políticas aqui de Mato Grosso podem ser citadas uma das figuras uma das figuras é o ex-ministro Blairo Maggi a outra o ex-governador Pedro Taques e aí no caso do ex-governador Pedro Taques ele vai ser citado por conta daquela disputa até lá no Senado Federal quando ele se candidatou a presidente enfrentando e perdendo a eleição da presidência do Senado para o senador Renan Calímpios olha na verdade é o seguinte Rodrigo Janot desconstruiu completamente a imagem dele e prejudicou uma instituição séria como é o Ministério Público essa condição dele de que ele tem vocação para assassino ela é uma condição que causa estupefação as pessoas ficaram surpresas como é que um homem afeito a letras não se limita ao debate intelectual e queria aniquilar a vida daquele que pensa diferente dele pelo amor de Deus não é normal isso principalmente nesse mundo a decisão do Supremo de afastar o Janot do Supremo é tudo correto ela só é ilegal ela é ilegal porque o Supremo não foi provocado ela é ilegal porque o Supremo foi provocado por ele próprio foi provocado pelo Gilmar Mendes pelo Gilmar Mendes que não tem poder para provocar e quem tomou a decisão foi o Alexandre de Moraes que foi escolhido para essa investigação sem sorteio sem nada pelo ministro Dias Toffoli presidente do Supremo pois é então é assim o Supremo está cometendo ilegalidades em cima de ilegalidades se a gente for refletir sobre essa última decisão deles de que o réu delatado tem que falar depois do réu delatou tem até uma lógica ótimo mas se eles tivessem o mínimo de interesse de serem homens de bem e não de bens se eles tivessem o mínimo interesse de serem homens de bem eles fariam isso com efeito daqui para frente com efeitos daqui para frente e não com efeitos para liberar todos os bandidos da Lava Jato e para liberar milhares de pessoas nesse país porque ainda está devendo a imprensa brasileira um levantamento junto ao ministério público como é que estão os condenados aqui dos presídios quantos foram condenados por delação estão né presos quantos estão presos e condenados por delação então vai ter que ser feito um levantamento desse processo do Brasil inteiro e tem que colocar todo mundo para fora não é só o Lula que vai sair não vai sair muita gente é inaceitável isso que o Supremo está fazendo agora é inaceitável também que não haja solidariedade com o Gilmar Mendes no que se refere a ameaça de tentativa de assassinato essa moda não pode prosperar eu discordo de um cidadão vou lá dar um tiro na cara dele estou lá esse tempo já passou olho por olho a gente já imaginava que tinha passado já imaginava que tinha passado há mais de dois mil anos teve um cidadão que veio aqui e acabou com essa história de olho por olho dentro por dentro né então eu espero que o Supremo Tribunal Federal reencontre seu caminho espero que o Senado cumpra com o seu papel o Senado tinha sim que abrir a CPI o Senado tem sim que abrir processo de impeachment caso a caso de ministro do Supremo Tribunal Federal porque o Brasil está indefeso diante do Supremo que tem o Supremo não é mais garantia de fazer valer a Constituição o Supremo está sendo garantia de fazer valer a impunidade e isso é lamentável e aí fica trocando figurinha Supremo Tribunal Federal troca figurinha com a Câmara Federal que troca figurinha com o Senado Federal e aí o seguinte e aí todos eles olhando para o próprio umbigo defendendo os próprios interesses e é por isso que a sociedade está ficando indignada a sociedade sabe desse acordão agora o que os bolsonaristas não sabem é que desse acordão tem também o senhor Jair Bolsonaro por causa do Flávio Bolsonaro então o acordão é maior do que os bolsonaristas acham que é entendeu porque o Dias Toffoli é uma pessoa impocável no Palácio do Planalto depois que ele livrou a barra do Fravim que mandou o Coaf não usar mais os dados do Fravim então o acordão é grande demais e a gente poderosa demais para liquidar com Lava Jato e para garantir a impunidade e a CPI da Lava Tota se for instalada acaba com o Brasil não vai sair esse é o discurso deles esse é o discurso deles vamos então Lúcio Antério muito obrigada bom dia bom dia até amanhã até amanhã você fica agora com o Jornal da Manhã o Jornal da Manhã e aí